Bom, presidente, o senhor aqui em Goiânia, num evento na Igreja Assembleia de Deus, o senhor falou, o senhor usou uma expressão que há três opções para o senhor no futuro, né? Preso, morto ou a vitória. Preso, o senhor não será. Fez com aspas. O senhor quis dizer com isso, presidente? Eu quis dizer que está uma pressão muito grande. Você pode ver, quando a gente fala em voto eletrônico, voto impresso, passou a ser crime. Quando você fala em tratamento precoce, passou a ser crime. E o ministro Alexandre Moraes me motou no inquérito de fake news, inquérito do fim do mundo. Ou inquérito sem participação do Ministério Público. O que eles querem com isso aí? Vai apresentar, aguardar um momento para me aplicar uma sanção restritiva, quem sabe quando deixar o governo lá na frente. Isso não é um trabalho que se faça. Você não pode ficar ameaçando os outros. Não pode um ministro apenas, ele ser o dono do inquérito. Ele investiga, ele julga e ele condena. Isso não pode acontecer. Se você quer fazer isso comigo, imagina que estão fazendo com outras pessoas. O que eu quero para o Brasil? É a liberdade de expressão. Qualquer um de vocês que está nos ouvindo aqui, no meu entender, pode, no meu entender, e de acordo com a interpretação da nossa Constituição, pode questionar qualquer coisa. Pode falar que a droga frutila dá certo ou não dá certo. Você pode falar que confia no voto da urna eletrônica ou não confia. E não você ser punido por causa disso. Então, tem algumas pessoas, poucas pessoas em Brasília, é que faz esse terror todo. Agora, eu falei isso no momento do desabafo e não deixou de ser uma realidade. Vou fazer a minha parte até o final. Para mim, tem que valer todos os artigos da nossa Constituição, em especial aquilo que está no artigo 5º da mesma. São vários incisos, onde ele fala em liberdade de religião, em liberdade de ir e vir, em direito ao trabalho, entre tantas e tantas outras coisas. Uau!